Olá pessoal, aqui é a KGames e vamos fazer aqui o unboxing de Big Band, o comando de Tomb Raider oficial. Comprei a um excelente preço na FNAC e vamos então aqui fazer o unboxing. Já tirei aqui umas coisinhas, mas agora vou tirar aqui com a tesoura do Mala. E vamos lá, caralho, está assim isto mesmo. Está aqui, para vocês verem o preço, 16 aéreos, um preço muito porreiro, um comando que também dá para o PC. E oficial Tomb Raider aqui, vocês estão a ver. Ei, caralho, está assim isto, não quero abrir. Nem quer sair, meus amigos. Ah, saiu. Já estão aqui a ver. Vamos, já estão aqui. Isto é que não quer estragar isto. Vamos então aqui abrir a parte de baixo. Aham, Evil Betty. Aham. Sinistro. Isto é mesmo sinistro. Não quero estragar isto. Aham. Temos aqui a caixa em si. Aqui, clássico. Temos aqui o comando em si. Muito parecido com o do Allshock, aqui isto. Tem Tomb Raider aqui escrito de lado, uma pega. Tem aqui a cena para uma pessoa que achar. O comando é bem pesadito. Tomb Raider aqui. Vamos lá então agora ver isto. Parecido com o da X-Box. Parecido com o da X-Box. Esta cena aqui. E tem aqui para pôr triple pilhas, triple A, triple B, triple D. Temos aqui as baterias. Temos aqui o manual de instrução. E temos aqui a pen para o PC e Playstation 3. Vamos lá então. Muito fixe. Vamos então aqui pôr... Tirar aqui as pilhinhas. Agora tenho que pôr isto como... Ah, menos. E depois mais. E vamos pôr aqui. E o comando... Afonso Minari. Não, não Fonso Minari. Ah não. Aqui. Não, não Fonso Minari. Não quero trabalhar o comando menos. Será que eu pus as pilhas direitas? Ah, que caraca. Cá pedimos a andar um mirro. Anda lá. Então, tem um LED. Isto dá luz. Como vocês estão a ver aqui os botões. Temos aqui o botão a procurar o flash. Vou deixar aí o review. Tente em breve e deixar a minha opinião. É muito idêntico da Playstation. Só aqui a cruz é diferente. Portanto, estou a acostar aqui até de Depend. De resto é tudo igual. Tem aqui as LEDs. Uma pessoa tira as LEDs. Adiciona LEDs. Prontos. E tem aqui o comando normal. Vou deixar o review de Dante em breve aí no canal. Vou deixar aí o review de Dante em breve no canal. E dar a minha opinião acerca do controle e comando da Tomb Raider oficial do Big Ben. E pessoal, lhe diga alguma coisa. Para de gás estou a gostar. Ele é muito parecido com o da Playstation original. Até é pesado e tudo. Pessoal, daqui é tudo. E Kappa Games despertos aqui com o unboxing de Tomb Raider Special Edition. Comando para a Playstation 3 e PC. Fui! Olá pessoal, aqui é Kappa Games. Se gostarem aqui do canal Kappa Games não se esqueçam de subscrever. E vejam mais vídeos aqui e séries no canal Kappa Games. E Kappa Games all my friends. Fui!